Fala pessoal, Chique na bota! Na notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e claro a todos vocês que estão conosco no canal. Sem a participação de vocês nós não existimos. Por favor, critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Líticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Se está passando agora pelo canal e ainda não é inscrito ou inscrita, por favor não perca tempo. Se inscreva, critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas. Sem a Santíssima Trindade, Maria Santíssima não dá. Bom, a última notícia das fichas, pois tem uma informação extra e aí nós vamos terminar por hoje. Até então, pelo menos aqui que a gente tem que produzir nós mesmos. Bom, e também dentre as notícias apresentadas na edição desta sexta-feira, portanto ontem, dia 17 de julho de 2020 no SBT Verdade, pelo SBT Ribeirão Preto, o campeonato paulista de futebol e pelo visto é da Série A1. Por sinal, deve voltar no próximo dia 22. Deixa eu frisar aqui. Porém, eu creio ser uma data possível. Notícia constatada meio dia adentro. Nossa famosa pergunta. O que você acha sobre isso? A minha preocupação é sobre a torcida, pois se não pode entrar no estádio para ver os jogos, bom, enfim, a respeito da questão da renda. A palavra que eu entendi entre aqui é a questão da renda e enfim. Então é isso, se a torcida não pode entrar no estádio, como que vai ter renda? É pagamento como se fosse ingresso virtual? É uma sugestão? Não sei. Por que com relação a data? Eu acho que durante o dia ontem, acho que já a noite me veio na cabeça, porque foi falado a dia 22. Porém, não ficou claro se dia 22 agora de julho é essa semana. Acredito que vai ser essa semana ou o mais provável que seria em agosto, 22 de agosto. Bom, então, o campeonato paulista, pelo visto, a Série A1 deve voltar. Vamos ter certeza se é 22 de julho de 2020 ou de 2 de agosto de 2020. E a torcida não vai poder entrar no estádio, eu não entendo. Volto já com a última de hoje. Fique na bota, uou.